Ô Jesus, olha aqui rapaz, do lado da gente Entendeu? Acelera Celso, acelera isso aí Celso Acelera Viu? Acelera aí que senão vai dar ruim Só Jesus mesmo Meu pai amado O negócio tá feio Tá atacando a gente, cara Ela voltou pra atacar a gente aí, ó Tá vendo? Já tomei dois remédios de pressão cedo Agora eu tenho que tomar mais uns quatro Não passa nem uma internet naquele lugar Tem que tirar a agulha A agulha tá doido Entendeu? E aí, ó Ó, ela querendo atacar a gente, ó Acompanhando a gente, ó Meu Deus do céu Ela porrou o barco de novo Deu outra porrada no barco de novo Entendeu? Não é possível, é mesmo a baleia É, pessoal, tá brabo Nós saímos fora da baleia Você acredita que ela acompanhou a gente, cara? Na hora que a gente tava puxando o aparelho A gente andou sete milhas pra terra Você viu? A ela aqui do lado, ó Olha só Tá acompanhando a gente Vai, Celso Acelera aí Ela porra Ela atacou a gente de novo, cara De novo Meu Deus do céu O negócio tá complicado Ela atacou a gente de novo aqui Só Jesus Meu Pai amado do céu Ela tá vindo atrás da gente Andou sete milhas Andou sete milhas aí, ó Tá acompanhando a gente, cara Só Jesus Parece que ela quer atacar Ela atacou a gente, né? Acelera mais aí, Celso Ela tá aqui, ó Aqui, ó Ó, ela tá aqui, ó Ela tá aqui, ó Meu Pai amado Só Jesus agora pra Dar esse livramento pra gente Tá doido? Gosto de feio Tem gente pensando que ela tinha ido embora E ela não para, não Ela tá seguindo a gente, ó Ela não para, não Se a gente parar o barco Ela atacou o barco O barco decodernado aqui, cara Ficou o maior sufoco E ela vem atrás da gente É mole? Olha Aí, ó Que a gente passa aí no maio Entendeu? Eu nunca passei por isso A baleia botar a gente pra correr Nunca passei A baleia botando a gente pra correr É mole E é uma baleia só, hein Mas é grande É gigante Ela deixou O barco ficou Vou te falar, hein Pensei que o barco fosse virar, hein Ó, olha lá Ó Ela tá acompanhando o barco Se a gente parar, já era E ela tá acompanhando o barco